Um braço de vitória ao chegar neste lugar Sente alguém me trocar por um nome especial Foi a luz de Jeová E a vitória é nossa, pode confiar Abre o seu tomor que começa a cor da dor e virar Talvez isso não vão andar, deixa de pobreza Onde está passando a insulação, vai ligar o verde Onde está passando, com algo deixando a mão Abre as cores, não coloque meus irmãos Deus ou o seu paz presente, aqui neste lugar Abre o seu tomor que começa a cor da dor e virar E a vitória é nossa, pode confiar Abre o seu tomor que começa a cor da vida Abre o seu tomor que começa a cor da dor e virar Talvez isso não vão andar, deixa de pobreza Abre o seu tomor que começa a cor da dor e virar Abre o seu tomor que começa a cor da dor e virar Abre o seu tomor que começa a cor da dor e virar Abre o seu tomor que começa a cor da dor e virar